Um tanque de água tem 12 metros de altura, 5 metros de comprimento e 9 metros de largura. Uma caixa de metales tanque, que tem 7 metros de altura, 4 metros de comprimento e 8 metros de largura, está no fundo do tanque. O tanque está cheio de água. Qual é o volume da água no tanque? Então, vamos pensar sobre isto. Temos um tanque com a água que tem 12 metros de altura. Vou tentar desenhar isto o melhor que consigo. Então, tem 12 metros de altura, tem 5 metros de comprimento, isto parece ter aproximadamente 5 metros e tem 9 metros de largura. Então, isto é a minha melhor versão do que parece ser o tanque. Então, o tanque poderá ser algo parecido com isto. Este é o meu tanque de água. Deixem-me desenhá-lo. Todo o tanque de água. Aqui está o meu tanque de água. E vou fazê-lo transparente para conseguirmos ver o que acontece dentro do tanque. Esta aresta. E mais a base. Este é o meu tanque de água com 12 metros de altura, 5 metros de comprimento e 9 metros de largura. 9 metros de largura. E dizem-nos que está uma caixa de metales tanque com 7 metros de altura, 4 metros de comprimento e 8 metros de largura no fundo do tanque. No fundo do tanque. Vamos ver se consigo desenhar isto. Então, digamos que aqui tem 4 metros de largura. Acho que dizem 4 metros de comprimento, 7 metros de altura. Então, vamos ver. 4 metros parece ser mais ou menos assim isto. São 7 metros de altura que parece ser mais ou menos assim como aquilo. 7 metros de altura. Obviamente, não estou a desenhar uma escala perfeita. 7 metros de altura e 8 metros de largura. Então, poderá aparecer algo assim como isto, quando está no fundo do tanque. Então, esta é a caixa de metal. E dizem que é uma caixa de metales tanque. A água não deve entrar dentro da caixa. Então, vou fazer como uma caixa de metales tanque. Então, isto é uma caixa de metales tanque. E depois, vou preencher tudo. Vou preencher tudo isto com água. Vou despejar a água dentro disto. E a água vai começar a encher o tanque. E vai encher todo o volume do tanque, excepto onde está a caixa metálica. Não será possível preencher aquele volume, porque a caixa de metal, a caixa de metal é este tanque. Então, vamos preencher o tanque. Vamos preencher devagarinho, enchendo o tanque à volta da caixa de metal. Então, qual será o volume que irá preencher o tanque? Bom, será o volume para encher o tanque, menos o volume da caixa de metal. Não se consegue encher o espaço ocupado pela caixa de metal. Então, vamos descobrir qual é esse volume. O volume do tanque será 9 metros, vezes 5 metros, vezes 12 metros. Este é o volume do tanque. Volume do tanque. E deste volume, queremos subtrair o volume da caixa de metal. Então, será menos 4 metros, vezes 8 metros. Vezes 8 metros, 8 metros, vezes 7 metros, vezes 7 metros, vezes 7 metros. Isto é 4 metros de largura. Isto é 8 metros. Dizem que é 7 metros de altura, 7 metros de altura. Isto é 4 metros de comprimento e são 8 metros na largura. Então, isto aqui é o volume. Acho que podemos dizer que é o volume da caixa de metal. O volume da caixa. Quando consideramos o volume do tanque e subtraímos o volume da caixa de metal, ficamos com a quantidade de água que, de facto, pode encher o tanque. Então, eu apenas desenhei a água a encher parcialmente o tanque. Mas, uma vez completamente cheio, a água irá até aqui ao topo. E irá preencher tudo, excepto onde se encontra a caixa azul. Então, vamos descobrir qual é este valor. Então, 5 vezes 12 é 60. 60 vezes 9 é 540. E, depois, aqui em azul, deixem ver. 4 vezes 8 é 32. 32 vezes 7 é... 210 mais 14 é 224. Menos 224. Será que fiz isto bem? Eu não quero cometer um erro de descuidado. Então, 32 vezes 7. 2 vezes 7 é 14. 3, que na realidade é um 30. 30 vezes 7 é igual a 210. Mais 10 é 220. Então, 224. Então, isto será igual a... Vamos ver... 500 menos 200 é igual a 300. E, depois, 40 menos 24 é 16. 316. E as nossas unidades são metros cúbicos. Então, qual é o volume de água no tanque? 316 metros cúbicos. O volume de água no tanque? 216. 216. 10.